Olá raposeiros, tudo bem com vocês? Pessoal, estamos aqui de volta no LEGO Os Incríveis pra continuar os extra aqui desse jogo maneiro, dessa vez não vai ter trocadilho. Pessoal, no último vídeo, se você acompanhou, eu espero que sim, tá? Porque os raposeiros fiéis do canal estão acompanhando todos os vídeos do canal. Galerinha, a gente coletou todos os minikits da primeira fase do jogo e eu avisei que estaremos coletando os minikits das fases porque isso libera os personagens novos, que na verdade é errado porque os minikits liberam os veículos. Na verdade, o que libera os personagens é você coletar os 100% de dinheiro de cada fase, tá? Mas a gente vai continuar coletando os minikits porque assim a gente deixa o jogo 100% completo. Beleza? Então vamos lá. Vamos para a segunda fase porque a primeira eu já fiz, tá? 100%. Pode olhar aí, ó. Três blocos de ouro, 100% de dinheiro e também 10 minikits coletados. Segunda fase, já tem um bloco de ouro, já tem um minikit, mas a gente vai coletar o resto agora mesmo. Vamos embora. Jogo livre, tem duas partes no jogo, cada uma tem cinco minikits, certo? Então vamos lá. Essa primeira fase já tem, essa primeira parte da fase já tem um minikit coletado e na segunda não tem nenhum. Ok. A gente está também, pessoal, com o extra, né? uma habilidade extra do jogo para te ajudar durante o jogo, né? Enfim, a gente está com o detector de minikits ligado, então isso facilita muito a encontrar os minikits. Correto? Correto. Vamos lá. Dessa vez quem vai me ajudar vai ser esse Fironic aqui, que é o, sei lá, o personagem que a gente pegou aí na última fase que a gente fez. Vamos lá. Mas o próprio jogo te disponibiliza os personagens que você vai precisar para coletar os minikits, certo? Então não precisa se preocupar com isso, não. Vamos lá. Segunda fase, zoeira no trem voador. Vou passar as cenas para frente porque a gente já viu as cenas durante as fases do jogo, né? Então não tem necessidade da gente estar vendo a cena agora, senão vai demorar muito. Belezinha. Ó. Mulher elástica já está aqui. Já tem o minikit aqui, ó, para pegar. Ui, garoto! Boa! Olha, essas aqui de corrida, minikit de corrida, eu não gosto de fazer. Porque às vezes eu erro. Às vezes eu erro. E aí, cara, você tem que voltar a fase inteira para pegar. Olha, esse aqui eu acho que a gente tem que acertar uma certa quantidade, ó. Desses robozinhos para conseguir o minikit. Vai, por favor! Cara, eu nem sei. Eu nem sei se tem que acertar uma certa quantidade ali. A gente provavelmente vai ter que voltar nessa parte da fase, tá? Não, não trava não, cara! Isso aqui já é difícil para coletar e você ainda quer travar. Vamos lá, gente. São cinco minikits aqui. Um já está coletado, né? Eu acho que tem um na hora que a gente sair daqui, ó. A gente tem que pular bem no meio. Vai ter um minikit, quer ver? Isso, garoto! E aqui tem mais um no meio, quer ver, ó? Cadê, cadê, cadê? Ih, cadê eu? O próprio jogo está ficando doido. Não quer me deixar pegar os minikits? Calma aí. Tem um minikit aqui no meio, cara. Não, aqui! Troca, 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 troca! Aqui, 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 aqui! Isso! Tem mais um aqui, tem mais um aqui, gente. Cadê, cadê, cadê? Aqui! Não! Não! Não, 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 não! A gente deixou passar um! A gente deixou passar o minikit, gente! Tudo bem, né? Vamos lá! Essa aí foi a primeira parte dessa fase. O que, de certa forma, é até bom, porque é uma parte rápida. Então dá pra gente voltar e pegar o restante dos minikits. Vamos pegar a segunda parte e aí depois a gente volta. Ok? Ok, combinado. Vamos lá! Pelo que eu estou vendo, já tem um minikit aqui embaixo, ó. Só que esse minikit, eu só vou acessar ele lá por dentro do trem. Meu parceiro, eu joguei ele lá embaixo. Vamos avançar como se fosse a história normal. Certo. Agora eu tenho que ir pra esse lado. Cara, para de me seguir! Relaxa aí! Pronto, ó. Vou sair desse lado. Vamos aqui acionar a alavanca. Abriu aqui esta parte. Aqui vai hipnotizar aí os passageiros do trem pra me atacarem. Vamos usar esse personagem aqui, ó. Fironic. Sei lá como é que é o nome dele. Só que ele está ruim, hein? Ele está apanhando. Ele está apanhando aqui dos... Das pessoas enfeites e pirotizadas, né? Beleza. Abriu lá a portinha que a gente precisa pegar mais um minikit. Quer dizer, o minikit que tem aqui dentro, né? Certo. Aqui eu vou precisar da mulher elástico. Agora é só puxar. Tem aqui um incribloco. E aqui agora eu vou precisar de um personagem pequeno. Nossa! A Edna Moda entra nos locais de personagens pequenos, cara. Essa eu não esperava. Beleza. Primeiro minikit dessa parte coletado. A gente estava com quatro, estamos com cinco agora. Então isso significa que vamos terminar esta parte. Se coletarmos todos com nove. Acho que é nove. Deixa eu ver. É nove. Está certo. Agora aqui eu preciso do elétrico. Energizamos. Vai juntar os vagões. Muito bem. Vamos lá. Esse detector de minikits é muito bom. Muito útil, gente. Tem um minikit ali embaixo. Está vendo? Se eu não tivesse esse... Esse... Detector de minikits... Eu dificilmente ia ver isso aí. Ó. Então esse aqui a gente já vai pegar agora. Belezinha. Sexto minikit. Está vendo aí, ó. O detector de minikits ajuda muito. Ajuda muito mesmo. O passageiro hipnotizado levou embora o incriblock que a gente precisa para... Progredir na história do jogo. Certo. Isso aqui estava brilhando. Isso aqui estava brilhando. Ok. Vamos lá. Isso aqui é aquele... Ah, o puzzle de ligação, ó. Ok. Certo. Muita grana. 89 milhões. Cara, eu queria até isso aí na minha conta bancária de verdade. Vai ser muito bom. Pronto. Agora temos todas as peças para construir alguma coisa aqui. Ah, mas é um refitirante gigante. Eu tinha até esquecido. Agora eu preciso da mulher elástica. Vamos lá. Pronto. Caminho liberado. E o incriblock ali na frente. Muito obrigado, cara. Você, né, estava fazendo coisa errada levando o minikit em... O minikit, ó. Eu estou confundindo toda hora. O incriblock embora. Vamos quebrar as baterias aqui. Para abrir as janelas do vagão. Agora a gente tem que entrar dentro desse vagão. Segura aí. Segura, elétrico. Segura. Não cai. Não cai, cara. Pronto. Entramos. E agora sim. Agora sim. Agora estamos dentro. É óbvio. Super ataque a caminho. Super ataque a caminho. Super ataque a caminho. Prontinho. Desempinotizei todo mundo. Ok. Vamos lá. Bom, o minikit aqui nessa parte não tem nenhum. Energizamos. Vai juntar os vagões. Ou não? Não, ainda não. Na verdade a mulher elástica vai juntar os vagões. Vamos lá, mulher elástica. Será que isso aqui tem a ver com o minikit, cara? Não, acho que não. Se ele marcasse algum número, teria a ver com o minikit, tá? Ok. Agora sim. Juntou os vagões. Belezinha. Ó, tem um minikit aqui, ó. Tem que consertar isso aqui. O Gura Incrível, no caso, conhece de tecnologia, vai consertar para nós. Segura o B. Consertou a banquinha de jornal. Tem aqui o minikit. Muito bom. Aqui precisamos de alguém que tenha visão a laser. No caso, é o Zezé. Esquentou, derreteu, já era, garoto. Agora dá para entrar. Vamos lá, Zezé. Está indicando que tem o minikit aqui, hein. No banheiro. Já achei a entrada aqui, ó. Já achei a entrada. Está falando que a Edna moda. Vamos colocar a Edna. Segurar o B. Olha só, a Edna tem um negócio ali meio esquisito, cara. O que é isso? Ela tem tipo um mini drone ali, ó. Ela tem um mini drone, cara. O que é isso? Nem sabia que ela tinha essa habilidade. Beleza, mais um minikit. Oitavo. Então, nessa parte aqui, só está faltando mais um minikit. E aqui, no caso, é com o Zezé. Cadê o Zezé? Ele consegue atravessar aí, ó. Tem o teleporte. Beleza. Nono minikit coletado. Então, aqui, gente, dessa parte já foi. Então, o que eu vou fazer? Apertar Start. Vou ir para a cidade. Salvar e sair. Porque vai salvar um dos minikits que a gente já coletou. Que agora eu preciso voltar na primeira parte da fase para coletar o restante. Vamos lá, ó. Beleza. Os minikits vai faltar um. Então, eu não vou deixar a gente ver por enquanto. Vamos voltar. E aí, agora eu vou ter que prestar muita atenção em qual minikit eu deixei para trás. Vamos lá. Vou apertar aqui o mapa. As fases. Segunda fase. Está faltando apenas um minikit. Vamos lá. Jogo livre. Aqui na primeira fase, ó. Está faltando um. Vou pegar aqui a Mulher Elástica. Porque aí o resto vai mudar automaticamente. Eu acho que esse último que eu deixei de coletar, na verdade, era com o drone da moto da Mulher Elástica, cara. Acho que foi isso que aconteceu. Porque ele estava bem no alto e eu não ia conseguir pegar com a Mulher Elástica. Então, tipo, meio que não foi erro meu, né? Eu não sabia que tinha isso. Vamos passar para frente. Vamos lá. Dessa vez, eu vou todo o caminho com o drone da Mulher Elástica, tá? Eu vou ir com o drone dela. Olha só. Eu vou ir com o drone. Olha. Olha, esse aí, ó, que eu falei para vocês que tinha que quebrar esses robozinhos, é logo no começo ali, ó. Ó, marcou 4 de 4. Como eu já coletei o minikit, então eu não ganhei nada. Mas se eu não tivesse coletado, eu teria ganhado um minikit. Ok? Vamos lá. Esse aqui é lá no final, gente. Então não tem preocupação agora, não. A Mulher Elástica está com tudo, hein? Será que é com o drone ou com a Mulher Elástica? Agora eu estou confuso. Eu espero que seja com o drone, porque se eu errar, vou ter que voltar de novo. Tomara que seja com o drone, gente. Ó, o drone está sempre desse lado aqui. E o minikit está desse lado. Então tem que ser com o drone, cara. Está chegando a hora, está chegando a hora. Não! Não era com o drone, não. Passou, vamos voltar. Volta de novo. Saí do jogo. Caraca, gente. Aquele ali vai ser difícil, hein? Esse ali vai ser difícil. Mas vamos coletá-lo, vamos coletá-lo. Vamos lá, voltando. Nossa, eu coloquei para sair do jogo completamente, cara. Eu coloquei para sair completamente do jogo. Foi nem da fase. Aumente o semimedidor de combo para ganhar um super ataque. Segure X para lançar o super ataque. Quando o ícone do seu personagem brilhar, o super ataque... Não entendi muito bem, mas tudo bem. Olha só que beleza. Fez até bem eu ter saído do... Deixa eu ver, calma aí. Ter saído da fase direto, ó. Porque ele voltou direto na fase, cara. Quer dizer, ter saído direto do jogo, ele voltou direto na fase. Foi muito bom, ó. Não precisa ficar voltando. Vamos lá. Eu acho que é com a mulher elástica, então. Já que não deu certo lá com... Já que não deu certo com o drone, então deve ser com a mulher elástica. Só que, tipo, meu... Vamos ver a dificuldade que vai ser para pegar isso aí. Pulou. Essa moto dela foi feita especificamente para ela, hein. Uma moto que se parte no meio. Caraca, a moto dela tem até buzina. Vamos lá, gente. Está chegando a hora de ficar esperto aqui para pegar o minikit, cara. Vou ter que ficar ligeiro. Ah, eu acho que eu entendi como é que eu vou pegar, pessoal. Eu acho que eu entendi agora, hein. Eu só... Ó, quando ela pula, ela demora um pouco mais. Então, eu vou ter que ficar ligeiro para pular apenas no momento exato, tá? Eu não posso pular antes. Se eu pular antes, eu vou perder a opção de pulo. Então, eu vou ficar ligeiro. Eu não vou pular mais até chegar no momento certo. Vai ser basicamente agora. Cara, isso aqui é complicado. Não é fácil. Não! Eu pulei, cara! Por quê? Por quê, gente? Por quê que eu não estou pegando isso aí? Voltar à cidade. Sair do nível. Consegui! Finalmente consegui aqui, gente. Peguei o minikit que faltava, cara. Foi difícil, hein. Eu tive até que fazer um corte aí no vídeo. Deixa eu passar para frente. Calma lá que a gente vai voltar aqui na fase. Calma aí. Caraca, eu tive que fazer um corte aqui, pessoal. Porque eu não estava conseguindo. Muito difícil aquele minikit ali. Mas é com a mulher elástica que você pega aquele lá que eu acabei de pegar. Que é o mais difícil de todos, beleza? Deixa eu voltar. Agora vamos colocar aqui, ó. Ir à cidade. Salvar e sair. Pronto. Agora está 100% os minikits dessa fase aqui, cara. Aquele último ali que eu mostrei foi difícil, tá? Eu tive que até tentar várias vezes. Beleza. Dinheiro 100%. O dinheiro 100%. Desbloqueou um personagem. E agora os minikits, ó. Desbloquear um veículo, no caso. Beleza. A fase está 100%. Agora 100% dos minikits. 10 minikits. 100% do dinheiro. Personagem também coletado. E tudo mais que tem que fazer nessa fase. Beleza? Vamos ver aqui. Calma aí. A gente ganhou um trem micro linha de pensamento. Eu acho que isso aqui é do... Eu tenho a impressão que isso aqui é do Divertidamente, cara. Eu acho que esse aqui é um tremzinho do Divertidamente. Não tenho certeza. E personagens a gente ganhou mais... Ó, tem mais dois personagens da coleção de prata. Da coleção de ouro não tem nenhum. E tem um personagem da coleção vermelha. Esses personagens eu vou deixar para a gente estar abrindo depois, tá? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu.